A CIDADE NO BRASIL 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 Capil Kruahejo Plin Waka Tere Koi Di Poi Ronhaque Mebri Néampoio Kiat Wapen Chu Duaipa Me Mehe Me Ka Kukto Apan Re Na Pea Ni Kunean Cho Néku Chua Kri Na Re Me Kuma Hi Kukti Pea Nere Kakal Kukto In Chuka Plik Néhi Piri O Kiat Waha Nere Nere Pruleiro Kiat Nere Trwaipa Chame Himu Huyahil Prem Pea Nere Mua Ampoio Kuthak Khoop Ké Nere Hamne Pruleyan Tuynare Eramita Kham Wampo Kuna Traypa Karele Kurele Kuret 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 e então a gente vai cair ali e agora há nada ok a neto ai bar b nagra a buga to 화이ro que li o prado de aqui per Nebrie ará, queira o que não dá. Há'nêa neviste, não mechou de misturar, o que nem é que não há nada. Pie-ho, crê, pupule, rô, pra, metê-p que é que está. Essa festa, eu vou te ver por aqui. Vou tear para depois. Vou tear para depois. Vou tear para depois. Vou tear para depois. Já vou tear para depois. Estou em tear para depois. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL